Para saber se um quesito é obrigatório para você alcançar um objetivo, uma boa maneira é você avaliar se as pessoas que alcançaram aquele objetivo, se as pessoas tiveram que passar todas elas por aquele quesito. Por exemplo, se você tem dúvida se para trabalhar com confiança, segurança e autoridade no setor florestal, precisa ser engenheiro florestal? Precisa ter mestrado, doutorado, PHD para conseguir ter essa confiança? Precisa sequer ser formado? Então se você tem essas dúvidas, eu quero te ajudar nesse vídeo. Então veja bem, eu tenho um curso de inventários florestais, onde eu te ensino dentro desse curso a como trabalhar com total confiança, segurança e autoridade no setor florestal. Ele já tem mais de dois anos que eu abri desde a primeira turma, eu já tenho quase 100 alunos no Brasil todo, então eu acredito que eu tenho aqui um pouquinho de bagagem para avaliar, de acordo com os resultados, não meus, mas dos meus próprios alunos, sobre essa questão e trazer aqui alguns exemplos práticos para você. Então olha só, de todos os meus alunos, eu até já separei aqui alguns exemplos práticos para mostrar para você como que a gente pode avaliar essa dúvida e esses quesitos. Então olha só, peraí, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui que vocês estão vendo é o Eduardo, o Eduardo é estudante de engenharia florestal e conversando com ele, ele mesmo ficava muito perdido, ele dizia que ele tinha essa dúvida, o básico, por onde eu começo. Aí depois que ele passou a ter acesso aos conteúdos do curso, ele mesmo disse, olha, agora eu já tenho todos os parâmetros, dados e relatórios, ou seja, um estudante que ainda nem se formou, já tem total confiança e autoridade para trabalhar no setor florestal, mesmo ainda não ser formado. Um outro exemplo aqui é o Sandro, o Sandro é que é engenheiro florestal, também amigo meu aqui de trabalho, e eu conversando com ele, ele mesmo disse que em 2021, no meio da pandemia, ele faturou mais de 400 mil reais graças aos trabalhos relacionados a inventários florestais. Ele mesmo também disse que, olha, só na área florestal não tem jeito de faturar seu inventário florestal. Ou seja, eu acabei de mostrar aqui um estudante e um profissional já bastante experiente, no caso do Sandro aqui, ele tem o seu escritório, os seus clientes, os diversos tipos de projetos que ele pega, mas mesmo assim isso não isentou ele dessa necessidade de aprender mais. Foi daí que ele sentiu essa necessidade de entrar para o meu grupo de alunos. Continuando aqui, alguns outros exemplos. No caso aqui, o Robson. O Robson disse aqui, as nossas análises técnicas são baseadas nos seus vídeos e conteúdos. Isso porque o Robson, ele é um analista de meio ambiente. No caso dele, ele é um profissional que está lá no órgão de meio ambiente e o projeto ambiental, o projeto florestal chega até ele e ele precisa analisar. Então, ele tinha essa dificuldade, mas hoje ele tem total confiança porque ele já tem aí um método, um passo a passo. Tanto é que, como o próprio disse, as análises técnicas que ele faz é baseadas aí nos nossos conteúdos. Então, não precisa ser o profissional que apresenta o projeto ou o profissional que analisa o projeto. Em ambos os casos, você pode ter total confiança e autoridade para trabalhar no setor florestal. Também, olha só aqui o caso da Priscila, que é a minha aluna, ela é perita ambiental e ela mesmo disse, eu tinha medo de pegar um serviço florestal, agora eu consigo avançar sem problemas no inventário florestal. Então, imagina só um perito ambiental que tem medo de pegar serviço no setor florestal. A Priscila, que é engenheira ambiental, ela tinha esse medo, mas ela conseguiu também, mesmo assim, graças aos nossos conteúdos. Também, olha só, aqui um exemplo de duas alunas, as duas são sócias na mesma empresa. Essa da esquerda aqui que vocês estão vendo é a Andressa, que é bióloga. A moça aqui do meio é a Evelyn, que é engenheira ambiental. E elas mesmas disseram, nós dependíamos de outro profissional para trabalhar, agora nós temos total autonomia e confiança para atuar no setor florestal. Isso porque quando elas pegavam um determinado projeto, elas dependiam de um outro profissional que ia no campo, fazia os cálculos, só entregava os dados para elas. Mas agora não. Então, mesmo elas não sendo engenheiras florestais, elas já têm aí toda uma metodologia, uma série de elementos, elas já conseguem ter essa total confiança, segurança e autoridade. Então, olha só, eu acabei de mostrar para vocês que se você quer atingir esse objetivo, se você quer ter total confiança e autoridade no setor florestal, não precisa ser engenheiro florestal, não precisa ser super gabaritado, ter mestrado, doutorado, não precisa você ser o profissional que apresenta os projetos ou que analisa os projetos. Independente de tudo isso, é perfeitamente possível que você consiga ter essa confiança, independente de qualquer coisa. Então, afinal de contas, do que você precisa? Você precisa, então, de ter os conteúdos, ferramentas, para que você consiga ter essa confiança e autoridade para trabalhar no setor florestal. Simples assim. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu, nesse momento, não estou agora com turmas abertas para o curso de inventários florestais. Mas isso não te impede de já ter acesso a diversos vídeos, aulas, conteúdos, todos gratuitos, que eu já gravei anteriormente. Tudo disponível para você de forma gratuita. Então, se você quer se preparar, se você quer, desde já, ter acesso a esses conteúdos gratuitos, escreve aqui nos comentários. Eu quero que eu te mando, no privado, no direct, um link para essa página onde eu tenho já todos esses vídeos e conteúdos já gravados, tudo gratuitamente, tá bom? Então, se liga aí que essa oportunidade está se abrindo para você, enquanto eu não abro uma nova turma, tá? Enquanto isso, você já pode ir aprendendo bem mais e se preparando para uma próxima turma. Escreve aí nos comentários, eu quero, ou me chama no direct, tá? Que eu estou aqui te esperando. Vai lá!